E aí família, satisfação total, beleza? Easy CDA aqui nas dependências da Checkmate Produções Mais um som saindo aí Filmagem do meu parceiro Tom Pabllo Obrigado pra vocês, irmão Eu nada sei O quanto eu relutei Pra poder entender De que nada sei Então recomecei Eu sei que quanto mais eu sei Eu nada sei Eu sei o quanto eu relutei Pra poder entender De que nada sei Então recomecei Nega sua vaidade a pedir que ela Saia logo já do seu mundinho de trevas Dê uma trégua pra essa guerra E quem sabe a sua paz se esvai nessa relva Cessa, breca, veda, todas as festas Sei que tudo nos convém Mas nem tudo é festa Os riffs em cor corpiam Sai de banda de mansinho Tipo a ave nova voa Depois volta pro seu ninho Retorna ao início Ao ponto de partida De volta às origens Pra renova sua vida Poder beber da fonte cristalina Pura e alfa Embebecer e esbaldar Até purificar sua alma Eu sei que quanto mais eu sei Eu nada sei Eu sei o quanto eu relutei Pra poder entender De que nada sei Então recomecei Eu sei que quanto mais eu sei De que o nada sei Eu sei o quanto eu relutei Pra poder entender De que nada sei Então recomecei A vida é começar, certo? Breve, breve ou quem sabe Talvez quanto será Mas satisfação total Valeu aí Dom Pablo É nossa cara Ser feliz Tchau